Cientistas do Centro Europeu de Física de Partículas, o CERN, anunciaram nesta quarta-feira a descoberta de uma partícula que pode ser o bóson de Higgs, a chamada partícula de Deus. O bóson de Higgs é o que daria massa ao resto das partículas e o que teria permitido a formação do universo e de tudo o que existe nele. Se confirmada, a descoberta poderá abrir novos campos de pesquisa e representariam um avanço na compreensão da natureza. O anúncio aconteceu após dois experimentos diferentes realizados no acelerador de partículas do CERN darem o mesmo resultado. Uma das pesquisadoras, Martini Bosman, explica que essa é a única peça ainda não desvendada do modelo padrão da física. No entanto, os cientistas admitem que existe uma pequena possibilidade de que essa seja uma partícula similar ao bóson de Higgs, mas não a procurada pelas pesquisas.